Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. Mais de 4 milhões de reais. Esse é o valor das indenizações pagas a trabalhadores de Mato Grosso durante o segundo semestre do ano passado. O dinheiro geralmente se referia apenas a indenizações por acidentes de trabalho, mas agora engloba cada vez mais os chamados danos morais. O TRT de Mato Grosso sentenciou 201 processos por danos morais só no segundo semestre de 2010. Por dia, as nove varas do TRT em Cuiabá atendem cerca de 29 processos, 90% deles referentes a danos morais por acidente de trabalho. Contudo, são cada vez mais comuns ações provenientes de assédio moral e sexual. Foi o caso de Rodrigo, que ficou conhecido nacionalmente por receber o troféu Tartaruga de uma conhecida empresa de bebidas durante dois anos por não alcançar as metas de venda. A empresa foi obrigada a indenizá-lo em 102 mil reais. O que eles fizeram comigo e estão fazendo até hoje, nenhum valor vai pagar o que eles fizeram para mim. Vexame. Vexame. Situação parecida viveu este homem que prefere não se identificar por medo de ser prejudicado no novo trabalho. Ele foi contratado por uma agência bancária e diz ter sofrido pressões psicológicas. O estopim aconteceu quando ele tornou suspeito de ter pego dinheiro da conta de um cliente. Eu cheguei no limite. Depois de mais de anos que eu vi, quando eu precisei da agência, eu fui tratado como um qualquer. E a partir daí, com essa indignação, foi onde eu procurei os meus direitos e graças a Deus fui feliz. Ele entrou na justiça e a agência se viu obrigada a desembolsar 80 mil reais por danos morais ao ex-funcionário. O presidente do TRT de Mato Grosso ressalta que a transferência dos julgamentos de casos assim para a justiça do trabalho deu agilidade aos trâmites e afirma, em alguns casos, a assessoria é fornecida gratuitamente. Se ela não tiver condições de procurar um advogado, nós temos hoje aqui um núcleo de prática jurídica no tribunal. É um serviço gratuito. Ali são estagiários de direito sob a orientação de um professor que atende essas pessoas para tirar dúvidas delas. Eles têm um limite, são até 10 salários mínimos. Quando ultrapassa esse valor, então eles são orientados a indicar um advogado para essa parte, conforme a relação que a OAB nos passou. Mas vale lembrar que o trabalhador pode contratar o advogado que quiser. Não precisa ser necessariamente aquele indicado pela OAB.